Hoje eu vou estar falando sobre ser virgem. Vamos pensar os adjetivos aí. Virjola, cabaço, é... Rei da fimose, que mais? Viado, né? Porque se o cara não transa, a sociedade já fala lá, é viado. Agora pra mulher, resguardada, certinha demais, é... esquisita. É, cara, ser virgem, tipo assim, eu perdi a minha virgindade, galera, com 17 pra 18 anos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi, tipo, fiz 18 anos, tá ligado? Um bagulho assim, fiz 18 anos e foi, tipo, uma semana depois, uma parada assim. Eu acho, eu não tenho certeza. Enfim, e eu sei muito bem, mano, como que funciona essa parada de você ser virjão aos olhos da sociedade, né? Porque, bicho, por mais que a gente tente não ser atingido pelo nosso externo, a gente acaba sendo. Nossa, minha câmera foca. E aí, câmera? Não, minha câmera desfocou de novo. Porque, cara, eu nunca fui uma pessoa que eu fui muito influenciado pelo meu externo, tá ligado? Mas, esse é um negócio, cara, que você escuta desde a sua pré-adolescência. E o tempo vai passando, às vezes você vai vendo seus coleguinhas ali, começando a namorar, dar uma... tá ligado? E aí você já começa a ficar se sentindo meio pra trás, né? Aquele sentimento de estar atrasado na vida. E aí você vai ali pra internet, pra rede social, as pessoas, meu, melhor coisa do mundo, meu, muito pica, sexo, velho. E aí, cara, você sabe que aquilo não é verdade, né? Porque, tipo, na internet, tudo é muito massa. Nossa, nas músicas, meu, eu amo... amo sexo, cara. Mas, tudo que a galera romantiza muito, pode ter certeza que não é tudo isso. Pode ter certeza, cara. Então, é... Depois, né, que eu virei o rei do sexo, né, cara? O comilão, comecei a transar muito, cara. Que foi ali no começo da minha vida adulta, né? Você... é da hora, né? Tipo, eu não vou mentir, mano. Meu bagulherão, superestimado. Que é o que as pessoas falam, né? Não, é da hora, mano. É legal, sim. Só que... Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, e eu conseguisse provar pro meu eu do passado algumas coisas, eu me sentiria muito mais tranquilo. E é exatamente isso que eu vou estar falando aqui pra vocês. É o seguinte. É... É um negócio biológico, né? Você querer meter, cara. Meter é biologia, cara. Então, você sente vontade. Independente da sua orientação, Você vai querer ter ali relação, cara. Porque... É da sua natureza. Todo animal gosta... De tá fazendo uma sapecagem. Uma safadeza. Porém, cara. É... É um fato, mano. Que... Tá na moda. Esse negócio. Né? As... As séries americanas. As músicas. Os jovens que conseguem... Né? Ter relações ali. Eles só falam disso. Como se eles fossem muito mais fodas por isso. Porém, galera. É... É o seguinte. É da hora. É um negócio legal. Mas... Eu também acho que depende. Por quê? Porque... Muita gente... Acaba se desesperando. Por conta... Do externo, né? E acaba, às vezes... Fazendo isso com qualquer garota. Ou com qualquer cara que aparece. Ou com consequência... É... Até... Tá procurando ali... Mulheres que vendem o corpo. Né? Pra... O cara tá finalmente fazendo a primeira vez. Uma... Do job, né? Que a galera chama. Isso é... Isso é problemático, né, cara? Porque... Bom, galera. Pelo menos pra mim, assim. Na primeira vez, cara... Mano, vai dar um nervosismo do caralho, cara. Vai dar um nervosismo sinistro. Por quê? Porque você vai querer mostrar serviço. Tá ligado? E... Antes da primeira vez, cara... Você não... Pô, você nunca fez. Então, tipo assim... Tudo que você faz pela primeira vez... Você não vai ser tão bom... Igual algo que você faz... Por um longo período de tempo. Então, às vezes... Vai ser a sua primeira vez. Porém... Da sua parceira, parceiro... Não vai ser. Então... Você já vai ficar... Mais na neurose ainda. Porque você vai pensar... Aqui... Já experimentou... Já sabe... E eu vai ser a minha primeira vez... Na metelança, cara. A não ser que os dois sejam virgem, né? Que... Porra, é da hora isso. Tá ligado? E justamente por isso que eu falo, tipo... Não façam com qualquer pessoa. Só por fazer. Porque todo mundo fala que é épico. É show de bola. E... Não, eu não sou... Eu não sou religioso. Eu não sou o cara que vai falar... Meu, façam depois do casamento, mano. Não acho que é assim também, tá ligado? Porque... Aí é foda também, né? É complicado. Tem que casar com a pessoa... Pra você experimentar a fruta, cara. Pua. Mas aí vai dar religião de cada um. E eu não tô falando... Sobre religião aqui, né? Eu tô falando sobre... Não fazer com qualquer pessoa. Até porque... Porque... Eu acho que... Principalmente pra mulher, né? Pra garota... Se ela fizer com qualquer cara... Pode ser uma experiência muito negativa. O cara, ele pode não ser compreensível. Até porque machuca, né? Pra menina, né? As primeiras vezes. Então... Pode tá... Sendo uma experiência... Tipo... Que a menina, ela vai ficar até... Um pouco traumatizada, né? Vai ficar tipo... Caramba, cara. Não quero mais isso. Ah, tá ligado? Vai achar que o bagulho é meio zoado. Às vezes porque pegou um cara ali que... Quer que se foda. Por isso, tipo... Não fazer com qualquer pessoa. Faça com alguém que se importe com seus sentimentos. Tá ligado? E... Fala isso... É um pouco frufru da minha parte, né? Tá falando... Meu, façam com amor, galera. Com alguém que vocês amem. Mas é verdade. Eu não tô falando... Pra vocês serem socafofos. Até porque as meninas não gostam. Não gostam. As meninas não gostam de socafofos, cara. Isso daí é... Isso daí não existe, cara. Mas... Ou gosta, né? Acho que depende. Depende da mina, né? Eu tô falando sobre, tipo assim... Você ser compreensivo com a outra pessoa. Até porque aquela pessoa não é um... Um pedaço de carne feito pra te satisfazer, tá ligado? Então, mano... Se eu pudesse falar isso pro meu eu do passado... Porque eu não fiz com qualquer pessoa na época. Mas eu acho que eu teria esperado mais um pouquinho. Tá ligado? E... É foda, né? Porque você falar isso pra um jovem é difícil. Ele não vai se importar muito com isso. Ele só vai querer meter logo. E façam o que vocês quiserem, cara. Afinal, vocês que vão ter que avaliar as situações da vida de vocês. Porém, mano... Mesmo eu sendo uma pessoa que não é muito influenciado pelo meu externo... Esse é um bagulho que influenciava muito na minha mente, cara. E às vezes me dava até uma crise existencial, cara. Porque, tipo assim... Às vezes eu tava ali sozinho num domingo de noite... E... Como vocês sabem, eu sou um cara que eu não... Eu odeio a indústria pornográfica. Eu quero que ela se foda, tá ligado? Não gosto. Faz muito mal pras pessoas. Eu tenho vários vídeos sobre. Então, mano... Eu sou um cara que eu já não assistia porno, tá ligado? Aí eu não transava com ninguém, cara. Aí eu chegava ali domingo de noite e eu ficava tipo... Porra, bicho. Que merda, cara. Que bosta, cara. E esse era um sentimento que me machucava muito, mano. Foca, câmera. Que merda, hein, cara. Aí. É um sentimento que me machucava mesmo, cara. E eu sei que os jovens... A galera me pede muito pra falar sobre isso. Justamente porque... É um magulho que assombra, né? Cabeça dos jovens, cara. Mas... Mesmo eu sendo um merdão, cara. Eu... Hoje em dia, pô... Tá ligado? É dentro, é dentro. E... Quando a gente é jovem, mano... A gente não tem tantas oportunidades, tá ligado? Então... Tenha paciência, cara. Se você ainda não comeu ninguém, cara... Você tem que melhorar algumas coisas, tá ligado? Primeiro. Timidez, mano. Tipo... Timidez e vergonha tem que ser a sua principal meta. Porque... Se você for um cara tímido, com muita vergonha... Como que você quer comer alguém, cara? A galera fala muito sobre... Meu, seja bonito. Só que, mano... Às vezes o cara vai ser bonito... Às vezes acima da média... Vai chegar alguma mina dando em cima do cara... Ou vice-versa, né? Um cara indo dar em cima da mina... E pelo fato da pessoa ser muito tímida... Às vezes a pessoa nem continua a conversa, né? Ela joga fora... A oportunidade de relacionamentos, né? De estar conhecendo as pessoas. Então, assim... É... O pilar... Vergonha e timidez, tá ligado? Porque... A gente vê muito cara feio comendo... Uma pá de gente, né? Porque esse cara, ele não tem vergonha e timidez... Ele... Ele vai pescar, né, cara? Ele vai ali pro riacho e fica pescando. Uma hora ele vai pegar um peixe. Pode ser... Um... Pode ser um peixe feio, bicho. Pode ser um baiacu, mas o cara pescou, tá ligado? Enquanto o cara que não vai pescar, mano... Ele não tem chance de pegar uma sardinha... Não tem chance de estar pegando ali um salmãozinho... Tá ligado? Essa possibilidade não existe pro cara. Tá ligado? Então... Primeiro bagulho é você... Saber que o mar tá aí, tá ligado? Você... Você não pescar, bicho. Alguém vai. E... Segunda coisa... Ser bonito é um negócio complicado. Porque isso exige genética. Porém... Entre o segundo bagulho... Você superou vergonha e timidez, cara... Aí a segunda parada é... Coisas de vaidade que estão ao seu controle. Tipo... Cuidado do seu cabelo. Você pode ter um cabelo lixo. Mas você consegue cuidar do seu cabelo. É... Outra coisa... Porra... Escovar os dentes, tá ligado? Passar ali um desodorante. Às vezes... Um perfuminho bom. Né? Vai... Cara, não vai pegar aquele perfume que... Fode o bairro inteiro. Porque isso vai espantar as pessoas, né, cara? Cheiro forte espanta mosquito. E perereca também. Senhora, cara... O que eu tô falando? O que eu tô fazendo na minha vida, cara? As coisas... Então... Essas coisas estão ao seu controle, né, cara? Tá ali... Com... Com corte legal de cabelo, né? Não tá com a barba mal feita tipo a minha... No exato momento... Que eu tenho que dar uma melhorada na minha barba. A galera fala muito sobre espinha na minha cara. Né? Que agora as espinhas sumiram, basicamente. Aí as pessoas ficam... Meu, vai fazer um skincare. Cara... Eu tenho 20 anos. Meu zormônio tá flor da pele, cara. Às vezes... A minha pele aparece espinha. E às vezes... Ela fica limpinha. Igual tá agora. Entende? Então... Tem remédios, né? Pra espinha. Se você tiver muito. Dá pra resolver. Se você... For muito gordo, cara. Dá pra dar uma emagrecida. Isso daí... É... Dificilmente você vai encontrar alguém que... Ache... Gordo, bonito. Tá ligado? Desculpa o comentário, cara. Eu não tenho nada contra gordinhos e gordinhas, cara. Nada. Não tenho nada contra. Mas é um fato de que a sociedade não gosta muito. E... Isso tá no seu controle. Entendeu? A sua altura não tá no seu controle. O formato da sua cara não tá no seu controle. Seus olhos, sua boca, seu nariz... Seu nariz até tá, né? Tem cirurgia. Sua boca e seu olho, não. Porque... Mano... A maioria das pessoas que faz plástica, cara... Fica mais feio depois que faz plástica. Infelizmente. É um fato aí, velho. As pessoas que ficam bem com plástica... São... Fazem com pessoas muito boas... Muito caro, cara. Você pode, por exemplo... Se vestir um pouquinho melhor. O que é se vestir melhor? Roupas de marca, meu? Roupas caras? Não, cara. Se vestir bem é o quê? Roupas que combinem com o seu tom de pele. Tá ligado? É... Uma coloração, às vezes, mais neutra. Pô, se você sair com uma camisa... Rosa, listrada de verde. Com várias bolinhas azul, cara. Pô, até no carnaval vão te olhar estranho, cara. E acho que é isso, galera. Essas são as dicas aí pra você... Botar o boneco pra jogo, né, cara? Porque... Não tem muito segredo, mano. É porque quando a gente é jovem, galera... A gente acha que tá todo mundo metendo, cara. Isso daí é mentira. É... Tem poucos jovens que tem uma vida sexual. Poucos, poucos, cara. Pouquíssimos. Adolescentes ali que realmente transam. A maioria dá beijinho na boca em festa. E é isso aí, tá ligado? Até aquela mina que você olha e fala... Mano, essa mina é uma piranha. Uma piranha de todos os... Ela age igual uma piranha. A gente pensa... Meu, ela deve transar demais, meu. Às vezes nem transa. Nem transa. Só dá uns beijinhos ali... E namora vários caras e fica de cu doce, tá ligado? Então, galera... Paciência. Saiba aí que... Se você melhorar esses pilares que eu falei... Você provavelmente vai conseguir alguém, tá ligado? E paciência também, né, mano? Porque cada um tem seu tempo, galera. A gente acha que... Que... Todo mundo vai... Meu... 15 anos, primeiro beijo. 18 anos, primeira foda. Você não pode, tipo, também... Esperar muito, né? Porque... Pô, cara... Tá ligado? Até seus 30 anos ali... 35, mano... Você já tem que ter pelo menos a experiência. Porque... As pessoas dessa faixa etária... Aí sim. Aí a maioria já vai ter vivenciado. Aí, realmente... Se você fosse relacionar com alguém... A mina não requerer um cara muito cabaço, tá ligado? Então... Tipo... Se você estiver chegando nessa idade... Tente dar uma... Uma focada mesmo... Em estar vivenciando isso aí, tá ligado? Mas... Se você é jovem, mano... Relaxa. Paciência aí, tá ligado? Até se eu... Sei lá, mano... 26... 27 anos... Tá no timing. Na minha opinião. Vocês podem discordar aí nos comentários. Mas eu acho que a vida é assim, cara. Tipo... Cada um tem seu tempo pra fazer as coisas, mano. Cada um aprende a ler num tempo diferente. Cada um aprende a falar num tempo diferente. Por exemplo... Eu, mano... Eu aprendi a falar quando eu era muito bebê, tá ligado? E eu falava direitinho, tá ligado? O meu primo... Ele tinha problema na dicção. Ele falava desse jeito, assim. Sabe? Ele falava... Sabe? Você não entendia muito bem o que ele falava. E ele teve que fazer fonoterapia. Aí, sei lá, mano... Com... Com 12 anos, ele tava falando 100% já. Tipo... Hoje em dia, ele fala normal. Fala muito bem, aliás. Então... Tipo assim... Cada um com seu tempo, galera. Né? Então... Teve coisas que eu demorei mais também. E a vida é assim, cara. Então... Paciência, galera. E porra, minha câmera tá desfocando. E é isso. Se inscreve aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí... Das dicas de... De um rei do sexo. E isso. Tamo junto, galera. Tchau.